O Deus do impossível, o Deus do impossível, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Meu nome é Jorge, sou esposa da Zilda e participo aqui da paróquia Santa Rita de Cássia, há aproximadamente 12 anos. Nós viemos da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, localizada próximo ao Colégio Sara, e foi uma mudança assim, tanto quanto radical, porque nós estávamos lá 48 anos e viemos para cá. E assim, é uma mudança assim muito séria, mas graças a Deus fomos bem acolhidos aqui. E isso foi uma graça muito grande que Deus nos concedeu, o acolhimento da paróquia Santa Rita de Cássia. E assim nós estamos caminhando nesses 12 anos, procurando servir junto com os demais irmãos. Nós chegamos aqui na época do padre Elson, e depois teve a mudança para o padre Auzílio, depois o padre Marcos Vinícius, e hoje o nosso querido padre Rodrigo Carneiro. E nós estamos caminhando, servindo aqui na paróquia, hoje na Pastoral do Dízimo, e fui chamado também a ser diácono permanente, ou seja, ainda estou em formação, na Escola Diaconal Santo Efraim. E como eu disse, quando fui anunciado na paróquia, que seria encaminhada à Escola Diaconal, eu conto com as orações dos meus irmãos, porque é um chamado, mas há necessidade da perseverança, da oração, e eu estou contando com vocês, para que, após a ordenação, possa estar servindo a paróquia, juntamente com meus irmãos. E com relação a outros trabalhos, eu estou também no Ministério da Consolação Esperança. Em 2012 eu fiz o curso, e estou perseverando até o dia de hoje. Tivemos a paralisação devido à pandemia, ainda não retornamos, mas estamos ali, caminhando, perseverantes neste momento. É com muita alegria que nós celebramos 45 anos da paróquia, uma vida, uma história que muitos têm a contar. E eu me alegro muito de poder fazer parte dessa história. Agradeço a Deus, a todos que nos acolheram, mais uma vez, repito, e a tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado nestes 12 anos de caminhada aqui na nossa querida Santa Rita de Cássio. Obrigado. Como eu disse, uma grande alegria de poder participar aqui com vocês nestes 45 anos vivendo o impossível, nesse Jardim de Rita. Jesus, Jesus, Jesus...